A pretinha sentada na beira da rua Com olhos atentos de observação Nem imagina que é a menina da inspiração Numa linda manhã de sol, fui realizar os meus projetos sociais Numa comunidade periférica Então comecei a riscar a minha arte no muro Risquei uma, apaguei, risquei duas, apaguei de novo Risquei a terceira vez e também não gostei, apaguei de novo Fiquei ali olhando meu caderno de desenho E olhando pro muro pra entender o que eu poderia fazer Até que de repente um amigo me apontou uma garotinha pretinha, linda Com dois coquezinhos no cabelo Tava ali brincando sozinha na praça A partir daí minha inspiração veio na hora Logo depois de conseguir riscar o desenho com aquela imagem Essa garotinha olhou na minha direção Não tive dúvidas Logo convidei ela pra pintar comigo Comecei a ensinar ela como mexer com as tintas Manusear o spray Ela escolheu as cores preferidas dela pra colorirmos a arte Então começamos a conversar sobre escola, sobre vida, o que ela gostava E foi bem divertido todo esse processo criativo Quando terminei convidei ela pra ver o resultado da arte que tínhamos feito juntos Então começamos a tirar várias fotos, ficamos ali nos divertindo Com o resultado de tudo aquilo que criamos A arte é um grito dela, necessito pra sobreviver Pretinha, nosso mundo precisa das cores Pra enfrentar as mazelas, as dores Vindade, sabores e a gente seguir No final da tarde, uma moça que morava em frente da praça Vem me parabenizar pelo trabalho Nossa, ficou lindo demais o que vocês fizeram Meus parabéns Muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram E parabéns pra você em especial Você fez algo realmente incrível Quando chamou aquela menina pra pintar com você Então respondi que não havia feito nada demais E gostava muito de interagir E isso fazia muito parte do meu trabalho Foi quando ela disse Não foi algo comum Foi algo realmente incrível Não sei como te agradecer Aquela menina é vítima de preconceitos diários As crianças isolam ela, xingam, batem E muitas vezes não querem brincar com ela Simplesmente por ela ser preta E no momento que você desenhou ela E convidou ela pra pintar com você Os olhos dela brilharam de uma forma encantadora Você propiciou empoderamento pra ela E todas as crianças passaram a olhá-la de uma forma totalmente diferente Com admiração E por isso te agradeço de coração pelo lindo trabalho que realizou Pra enfrentar as mazelas, as dores Vindar de sabores e a gente seguir Pra enfrentar as mazelas, as dores Vindar de sabores e a gente seguir Pra enfrentar as mazelas, as dores Vindar de sabores e a gente seguir Pretinha, se empodera ae A arte é um grito dela, necessito pra sobreviver Pretinha, nosso mundo precisa das cores Pra enfrentar as mazelas, as dores Fim dar de sabores e a gente seguir A arte tem o poder de nos levar às alturas De nos modificar de dentro pra fora Meu trabalho não se trata apenas de uma expressão contra o racismo Vai muito além Trago em minha poética artística valores de humanidade Acolhimento, equidade, amor e reciprocidade Histórias reais como essa só nos mostram quanto ainda temos que avançar Sou muito grato por estar cumprindo a minha missão De conectar pessoas, transformar vidas e lugares Por meio das minhas artes e projetos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau